A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rei purpurado no sangue, no lenho morre Jesus. Com Ele a cruz partilhando, és Mãe nos vivos na luz. De tanta graça repleta, vela por nós pecadores. Escuta a voz dos Teus filhos, que hoje Te cantam louvores. Louvor ao Pai e ao Paráclito, e glória ao Filho também. Que Te vestirão de graça, no reino eterno. Amém. Ó Senhor, chegue até Vós o meu clamor. Não me oculteis a Vossa face em minha dor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração. E chegue até Vós o meu clamor. De mim não oculteis a Vossa face, no dia em que estou angustiado. Inclinarei o Vosso ouvido para mim. Ao invocar-vos atendei-me sem demorar. Como fumaça se desfazem os meus dias. Estão queimando como brasas os meus rostos. Meu coração se tornou seco igual a erva. Até esqueço de tomar meu alimento. A força de gerir e lamentar. Tornei-me tão somente perigoso. Eu pareço um pelicano no deserto. Sou igual a uma coruja entre ruínas. Perdi o sono e passo a noite a suspirar. Como a ave solitária no terrário. Meus inimigos me insultam todo dia. Enfurecidos lançam pagas contra mim. É cinza em vez de pão minha comida. Minha bebida eu misturo com as lágrimas. Em vossa indignação e vossa ira. Me exaltastes, mas depois me rejeitastes. Os meus dias como sombra vão passando. E aos poucos vou murchando como a erva. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, chegue até vós o meu clamor. Não me oculteis a vossa face em minha dor. Ouvi Senhor, amoração dos oprimidos. Mas vós, Senhor, permaneceis eternamente De geração em geração sereis lembrado Levantai-vos, tem de pena de sião Já é tempo de mostrar misericórdia Pois vossos servos têm amor aos seus escombros E sentem compaixão de sua ruína As nações respeitaram o vosso nome E os reis de toda a terra a vossa glória Quando o Senhor reconstruir Jerusalém E aparecer com vossa glória e majestade Ele ouvirá a oração dos oprimidos E não desprezará sua prece Para as futuras gerações se escreva isso Um povo novo a ser criado Louve a Deus Ele inclinou-se de seu templo nas alturas E o Senhor olhou a terra do alto céu Para os gemidos dos cativos escutar E da morte libertar os condenados Para que cantem o seu templo nas alturas E louve ao Senhor Jerusalém Quando os povos e as nações se reunirem Glória ao Pai Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém 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 A terra do princípio Vós criasteis E os céus Por vossas mãos Foram criados Ele abateu as minhas forças no caminho E encurtou a duração da minha vida Agora eu vos suplico, ó meu Deus Não me leveis já na metade dos meus dias Vós cujos anos são eternos, ó Senhor A terra no princípio vós criastes Por vossas mãos também os céus foram criados Eles perecem, vós podem permanecer Como vestimos mudais e todos passam Ficam velhos todos eles como roupa Mas vossos anos não têm fim, sois sempre o mesmo Assim também a geração dos vossos servos Terá casa e viverá em segurança E ante vós se firmará sua descendência Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém A terra no princípio vós criastes E os céus, ó vossas mãos, foram criados Aleluia Escuta, ó meu povo, a minha lei Ouve atento as palavras que eu te digo Leitura do livro do profeta Isaías No tempo de Acás, filho de Joatão Filho de Osías, rei de Judá Aconteceu que Razón, rei da Síria E Faseia, filho de Romelias, rei de Israel Puseram-se em marcha para atacar Jerusalém Mas não conseguiram conquistá-la Foi dada a notícia à casa de Davi Os homens da Síria estão acampados em Efraim Tremeu o coração do rei e de todo o povo Como as árvores da floresta diante do vento Então disse o Senhor a Isaías Vai ao encontro de Acás com teu filho Sear e Assub Isto é, o resto voltará Até a ponta do canal, na piscina superior Na direção da estrada do campo dos pisadores E dirás ao rei Procure estar calmo Não temas nem estremeça o teu coração Por causa desses dois pedaços de tição fumegantes Diante da ira furiosa de Razón e da Síria E do filho de Romelias Por terem a Síria Efraim e o filho de Romelias Conjurado contra ti, dizendo Vamos atacar Judá Enchê-lo de medo e conquistá-lo para nós E nomear novo rei O filho de Tebel Isto diz o Senhor Deus Este plano fracassará Nada disso se realizará Que seja Damasco a capital da Síria E Razón o chefe de Damasco Dentro de 65 anos Deixará Efraim de ser povo Que seja Samaria a capital de Efraim E o filho de Romelias Chefe de Efraim De resto Se não confiardes Não podereis manter-vos firmes O Senhor continuou a falar com Acas, dizendo Pede ao Senhor teu Deus Que te faça ver um sinal Quer provenha da profundeza da terra Quer venha das alturas do céu Mas Acas respondeu Não pedirei nem tentarei o Senhor Disse o profeta Ouvi então vós, casa de Davi Será que achais pouco incomodar os homens E passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho E lhe porá o nome de Emmanuel Ele se alimentará de manteiga e de mel Até quando aprender a fugir do mal e a procurar o bem Porque antes de a criança aprender a fugir do mal e a procurar o bem Será devastada a terra dos dois reis que tu temes Sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai O Senhor trará dias Como não tinha acontecido Desde a época da separação de Efraim em Judá Ele trará o rei dos assírios Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho Será seu nome, Emmanuel Será seu nome, Emmanuel Porque Deus estará conosco Não temas, oh Maria Por Deus a graciada Tu hast de conceber e dará à luz um filho Será seu nome, Emmanuel Será seu nome, Emmanuel Porque Deus estará conosco As homilias de Santo Amadeu, Bispo de Lausana Considera com que justa disposição refugiu Já antes da Assunção O admirável nome de Maria por toda a terra Sua fama extraordinária Sua fama extraordinária por toda a parte se espalhou Antes que sua magnificência fosse elevada acima dos céus Pois convinha que a Virgem Maria Em honra de seu filho Primeiro reinasse na terra Em seguida Fosse recebida gloriosa nos céus Fosse amplamente conhecida na terra Antes de entrar na santa plenitude Levada de virtude em virtude Fosse assim exaltada de claridade em claridade Pelo Espírito do Senhor Presente na carne Maria antegozava as primícias do reino futuro Ora subindo até Deus com inefável sublimidade Ora descendo até os irmãos com inenarrável caridade Lá recebia os obsequios dos anjos Aqui era venerada pela submissão dos homens Servia-lhe Gabriel com os anjos Ao lado dos apóstolos Servia-lhe João Feliz por lhe ter sido confiada a Virgem Mãe a ele Virgem Alegravam-se aqueles por vê-la rainha Estes por sabê-la senhora Todos a obedeciam de coração E ela assentada no mais alto cume das virtudes Repleta do oceano dos carismas divinos Do abismo das graças Ultrapassando a todos Derramava largas torrentes ao povo fiel e sedento Concedia a saúde aos corpos e às almas Podendo ressuscitar da morte da carne e da alma Quem jamais partiu de junto dela doente ou triste Ou ignorante dos mistérios celestes Quem não voltou para casa contente e jubiloso Tendo impetrado de Maria a mãe do Senhor o que queria Ela é esposa repleta de tão grandes bens Mãe do único esposo Suave e preciosa nas delícias Ela é como fonte dos jardins inteligíveis Poço de águas vivas e vivificantes Que correm em petuosos do Líbano divino Fazendo descer do monte Sião Até as nações estrangeiras Vizinhas, rios de paz E mananciais de graças vindas do céu E assim Ao ser elevada a Virgem das Virgens Por Deus e seu Filho O Rei dos Reis No meio da exultação dos anjos Da alegria dos arcanjos E das aclamações de todo o céu Cumpriu-se a profecia do salmista Que diz ao Senhor Está a tua destra Rainha Recoberta de bordados a ouro Em vestes variadas Houve um grande sinal do céu a saber Viu-se uma mulher Viu-se uma mulher vestida de sol E tendo a lua debaixo dos pés Na cabeça uma coroa de doze estrelas A vossa direita se encontra A vossa direita se encontra a Rainha Em veste esplendente de ouro de ofim Na cabeça uma coroa de doze estrelas Oremos Ó Deus, que fizestes a mãe do vosso Filho Nossa Mãe e Rainha Dai-nos por sua intercessão Alcançar o reino do céu E a glória prometida aos vossos filhos e filhas Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Amém